Tô um mês atrasado pra festa. Quick 2 foi relançado e remasterizado pela Night Dive Studios no mês passado. Mas ao contrário dos queridinhos da indústria, obviamente eu não fui avisado com antecedência. Ainda bem que já tinha Quick 2 no GOG, portanto recebi a versão aprimorada de graça no dia do lançamento. Já é melhor do que nada. Fiz uma pausa na minha agenda normal de vídeos pra contribuir com mais conteúdo relacionado a esse jogo. Que não faço pela Night Dive, nem pela Bethesda, mas pelo Quick 2. No meu ritmo e no meu tempo. Pensei que se tratava de apenas a versão original da campanha, só que remasterizada. Mas o pacote também traz as duas expansões oficiais. Mais uma expansão nova e a versão de Nintendo 64 pela primeira vez portabilizada pra PC. Ou qualquer outra plataforma que não seja original. Estamos falando de mais ou menos umas 25 ou 30 horas de puro Quake 2. Mais conhecido como o melhor Quake. É, 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 eu sei. Muita gente prefere o primeiro. Mas o segundo é um jogo muito mais coeso, com uma história que faz mais sentido e uma jogabilidade mais sólida. Isso já foi notado até durante o desenvolvimento dele. Enquanto todo mundo tava descobrindo 3D, a id se supera de novo e me solta uma bomba dessa. E aí 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 Quake 2 não tem quase nada a ver com Quake 1. E esse quase é mínimo. Já vou chegar nele. A empresa famosa por ter lançado Doom, Doom 2 e Quake tava numa onda tão boa pra jogos de tiro que resolveram arriscar com 3D e com mais uma franquia. Quase ninguém na empresa tava feliz com a forma que Quake 1 havia sido feito. Apesar do sucesso daquele jogo. Eu explico os detalhes no meu vídeo do primeiro. Esse daqui é do segundo. Quake 2 foi desenvolvido por 13 pessoas que queriam um jogo com mais foco na história. Como o John Romero já tinha pedido demissão da empresa e tava longe, eles puderam abandonar de vez o clima de terror Lovecraftiano do primeiro, em prol de uma temática de ficção científica, sem que ninguém reclamasse. E o mais engraçado é que o jogo tava avançando num ritmo tão sadio que ele ainda não tinha nem nome. Quake 2 não nasceu como Quake 2. Na verdade tentaram vários nomes pra ele, como Strog, Lock and Load, Só Load, enfim, algumas versões beta e até um demo interno do jogo já tava pronto. E eles precisavam de um nome fixo, pelo menos pra passar pros jornalistas imprimirem nas revistas. E na correria ficou Quake 2 mesmo. Strog passou a ser o nome da raça alienígena antagonista do jogo. A engine de Quake 2 talvez seja a mais importante do mercado, facilmente modificável e alterada pra rodar os jogos de tiro mais famosos que tivemos, como Sim, Heretic 2, Soldier of Fortune e até o Daikatana, jogo que John Romero foi desenvolver fora da id. Kingpin também traz essa engine por baixo do capô, e sua empresa, Zatrix Entertainment, inclusive desenvolveu a primeira expansão de Quake 2, The Reckoning. Half-Life roda numa versão da engine do Quake altamente modificada, e sabemos que ele deu início a suas próprias ramificações de outros jogos ótimos. Oh, como eu queria que Blood 2 tivesse sido feito nesse motor gráfico. Eu sou contra remasters e remakes, como já deixei claro em vários vídeos. Detesto a ideia de um bando de moleque ficar largando marca de dedo nas franquias que compunham minha infância, modificando, retirando, trocando as coisas de lugar, pra lançar de novo aproveitando um nome de sucesso e gozando com pau alheio. Mas eu tenho que dar o braço a torcer que esse remaster ficou bom pra caralho. Forma definitiva pra se jogar Quake 2 em 2023. Pronto. Feliz? Tá, mas não quer dizer que o jogo ficou livre de mudanças. Nada que me faça desgostar dessa versão. São diferenças mínimas. Algumas boas, outras convenientes, e todas vão depender de cada um. Porque assim que você entra no jogo pela primeira vez, ele já te mostra uma lista de recursos que podem ser ligados e desligados a gosto. Por exemplo, pode-se jogar Quake 2 com um filtro de monitor de tubo, como se fosse 1997 de novo. Obviamente o widescreen agora vim de fábrica. Os gráficos foram muito bem melhorados, mas se por algum motivo quiser desabilitar todas as melhorias e jogar com gráfico antigo, pode também. Muita gente criticou o jogo na época pelo seu formato. Quake 2 não é composto por fases, e sim por unidades, onde cada uma contém várias fases menores, que o jogador pode ir e vir à vontade pra cumprir missões. Algo muito semelhante com o Exen, que muita gente até hoje acha confuso, mas eu o guardo com carinho no fundo do meu coração. O fato de adorar Quake 2 mais do que o primeiro, por causa disso, não é mera coincidência. Portanto, essa versão traz um recurso de GPS, que eu só ativei pra efeito de mostrar no vídeo, durante o tutorial que também é novo. Não é que eu não aprove, é que eu cresci com Quake 2, então meio que já decorei o mapa da maioria das unidades. Mas é um ótimo recurso pra quem esqueceu ou vai jogá-lo pela primeira vez. Tem opção demais pra você moldar uma experiência sob encomenda, e eu adorei que deram essas opções pro jogador, respeitando o legado do original. Outra coisa é a roda de itens e de armas, que facilitam pra quem for jogar no controle. No PC, as armas ficam mapeadas nas teclas numéricas, mas no controle isso é impossível, então adicionou qualidade de vida. As armas agora possuem fogo de cano. Sabe aquele brilho que sai com os tiros? Pois é, na versão original dava o brilho, mas não tinha nenhuma chama nas armas. Um detalhe minúsculo, muita gente nem nota, mas agora tá lá, e até isso dá pra desligar nas opções. Sua lista de objetivos agora é escalonada na sua tela, então não tem perigo das letras ficarem pequenas demais, em resoluções muito altas. A trilha sonora vem de fábrica e toca numa boa, sem precisar fazer nada. Acontece que Quick 2 rodava trilha sonora no CD, coisa que computadores modernos não fazem a mínima ideia de como reproduzir mais. A cópia que era vendida no Steam vinha sem músicas, por causa de alguma treta com direitos autorais ou alguma viadagem do tipo. A cópia do GOG vinha com trilha, mas ela só funcionava rodando o jogo por uma source port, ou seja, de fábrica, sem precisar fazer nada. É a primeira vez, desde 1997, que temos Quick 2 com trilha sonora. Uma coisa que eu não gostei e gostaria muito de ver a opção no futuro patch é o recuo da metralhadora. No Quake original é quase impossível segurar a bichinha enquanto atira. Seu foco vai subindo e você vai perdendo o controle da arma se segurar o gatilho. Tinha que atirar em rajadas, ou se acostumar e compensar no mouse. Lembro que o meu eu de 14 anos ficou embasbacado de tanta emoção quando viu isso pela primeira vez. E o meu eu, ranzinze insuportável de hoje, sentiu falta dessa merda. Nightdive ou Bethesda devolve a opção de recuo pra metralhadora. Antes do remaster, precisávamos de uma source port pra alguns desses recursos, como esta, Yamagi, que roda resoluções maiores, escala de interface, sem alterar a experiência original. O remaster consegue melhorar até o gráfico do jogo e manter a atmosfera. Olha que legal, dá pra ver sua própria sombra agora. Ficou mais fácil acompanhar o gingado do fuzileiro quando o pau tá quebrando. Vários inimigos possuem golpes extras. O Berserker pode pular na sua cara e causar dano mesmo que ele te erre. O trem parece que faz o chão tremer e machuca mesmo se tiver de costas pra você. Esse golpe dava presente no Berserker em versões antigas do Quake 2, mas foi cortado no lançamento. E agora voltaram com ele. Existem outras mudanças de balanceamento ao longo do jogo todo, o que vai exigir mais algumas jogadas pra ver todas. Eu queria que consertassem esquiva de alguns inimigos que se abaixam pra desviar dos seus tiros. Eles ficam imunes, pois dá pra ver mísseis e projéteis passando literalmente por dentro do infeliz. Esse plano de paternista! Ah, mas também isso já sou eu preocupando com minúcias. Bobagem. O remassa ficou bom pra caralho. E não é que Quake 2 parece o Axan mesmo? Pelo menos na sua estrutura? Isso torna o jogo menos linear, mas as fases não são tão grandes. O que exige um mínimo de foco pra memorizar seus corredores e segredos. Quando disseram que queriam caprichar na história, acho que estavam se referindo ao sistema de progresso. Assim que pousa no planeta Estrogos, seu PDA toca um alerta indicando que acabou de receber seus objetivos. Toda unidade possui um objetivo primário e suas fases fornecem seus objetivos secundários. Eu diria que te serve como guia, mas vai por mim. Se quiser, pode ignorar o PDA completamente e só interagir com tudo, matar o que tá vivo e tocar o barco. Com o tempo tudo se resolve, não é nenhum GoldenEye 64. Os inimigos esbanjam personalidade, e mesmo que não decorem seus nomes, vai saber quem é só pela descrição. Os soldados caem e costumam gastar seu último suspiro disparando contra você, que nem os enforcers. Que se for bom de pontaria e explodir seu crânio, vai ver um corpo sem cabeça disparando bala pra todo lado. Os parasitas são aqueles cães que te atacam com uma linguona enorme. O Berserker nós já vimos, que tem bolas de aço e lâminas no lugar dos braços e foi feito pra matar. Todos eles possuem esse visual meio Robocop, com implantes cibernéticos. Alguns são tão pesados que são como tanques, ficam parados atirando mísseis em você. Isso que alguns Strokes ficaram literalmente como tanques, com a parte de baixo do tronco convertida em motores e esteiras. Todos eles possuem habilidades próprias, como os médicos, que ressuscitam inimigos caídos, a menos que não sobre muita coisa pra reanimar. Hum, babaca. Quero ver colar os pedaços agora. Eles consertam tudo. Inimigos voadores causam um transtorno do caralho, mas eu gosto desse Icarus. No antigo e falecido Enemy Territory, Quake Wars, esse carinha era um veículo usado em partidas multiplayer. E você não tem noção do tanto que é divertido voar nisso. Os Strokes criam seus soldados a partir de humanos e outras raças que capturam pelo universo afora. Possivelmente esses caras que você mata são seus antigos companheiros, mutilados e convertidos a uma existência cibernética. Aí, velho! Na hora, hein? Depois você me paga uma. Mas, primeiro a gente tem que dar um jeito de sair daqui. Apesar de não aparecer nenhuma fuzileira, as donzelas de ferro, obviamente, são conversões delas. As donzelas emitem um barulhinho que é ótimo pra desmonetizar vídeos. Hoje em dia, pouca gente se importa com isso. Mas eu adoro o detalhe dos corpos atraírem moscas. Se limpar uma área e voltar depois, os mortos não só permanecem no cenário, como atraem moscas. Porra, isso é hora do Windows 10 querer atualizar, velho? Se limpar uma área e voltar depois, os mortos não só permanecem no cenário, como atraem moscas. Esse jogo tem o arsenal mais heavy metal que eu já vi. Sabe a pistola com que você começa? A de munição infinita? Na hora que pegar a escopeta, esquece. Tem munição a rodo nesse jogo. Então, quando tiver escopeta de dois canos, vai gastar dois cartuchos por tiro sim e foda-se. Em Quake 2 é normal as armas compartilharem munição. Portanto, elas vão substituindo algumas que vieram antes. É normal. É a lei da vida. A metralhadora, por exemplo, aquela que capara um recuo, é meio que substituída pela Gatling, uma metralhadora geratória. Digo meio, porque a metralhadora normal, ainda mais sem recuo, é boa pra matar alvos distantes sem gastar muita bala, já que a geratória aumenta o ritmo de fogo na medida que segura o gatilho. Esse trem é uma moedeira de carne do caralho. Dá pra fazer a bolonhesa dos inimigos. Depois é só colher tudo com uma pá, pôr na panela com água, óleo e sal e pronto. Aí ó, só pôr no macarrão. Inclusive numa das expansões, The Reckoning, existe um item que não só processa o inimigo, como te entrega quentinho o pacote de proteína. Hum, delícia! As granadas podem ser lançadas com a mão ou por um lançador de granadas. O rifle laser é uma ótima opção pra atravessar o escudo dos inimigos. Como todo jogo de tiro que se preze, temos um lança-mísseis, pra quando o problema exige uma solução mais barulhenta. A Railgun, uma das armas mais famosas da franquia, atira tarugos de urânio, que atravessam inimigos enfileirados, contribuindo pro seu molho. O gladiador é o único inimigo que usa um igual, então fique esperto. A melhor eu deixei por último. Compartilhando munição com rifle a laser, a BFG-10.000. Esse trem solta uma bolota de plasma, que fere todo mundo no caminho, e no impacto, causa uma explosão extra, que mata até a alma do sujeito. BFG é uma arma recorrente dos jogos da id. Você vai encontrá-la não só em Quake 2, mas também no 4, Doom e até no Rage. No primeiro Quake pode-se notar alguns caixotes com a marca dos Stroggs, como se essa raça já existisse em algum canto escuro do universo. E já haviam manchado outras dimensões com sua proliferação biomecânica. Ou um foi só uma coincidência dos artistas que resolveram sapecar esse símbolo aleatoriamente. Bom, eu sou mais a primeira versão onde os dois jogos coexistem numa mesma realidade. Veja bem, eu disse realidade, não multiverso. Eu tenho integridade e não sou retardado. Dessa vez você controla outro fuzileiro, apelidado de Bitterman. Porque é o nome que se pode ler na sua cápsula. Você faz parte de um grupo de fuzileiros que invade o planeta dos Stroggs após uma invasão deles à Terra. Dentre as missões, você terá que buscar armas mais potentes, alinhar antenas de transmissão, religar sistemas de energia trocando baterias de lugar e várias outras de sabotagem para jogar água na cerveja dos Stroggs e fuder com sua logística militar. Algumas portas estão trancadas, precisando do cartão certo, que nem todo jogo de tiro. Porém, algumas são trancadas por um leitor ótico e precisa colher a cabeça de algum comandante Strogg para usar no painel. Esse jogo nunca fica chato e essas missões jamais interferem na ação. Que a propósito, já deu para perceber que é de primeira linha. Uma pirâmide? Já está na hora de falar do X-102? Em uma das missões, precisa destruir o canhão antiaéreo desse planeta. E nas fases anteriores, é possível vê-lo no horizonte. No vídeo introdutório, também dá para ver essa caceta quando Bitterman passa voando pertinho dela. Toda vez que completa uma unidade de fases, o jogo passa essas cutscenes mostrando seu progresso. Com uma vista por satélite da base Strogg e os próximos objetivos. Os painéis eletrônicos e computadores com que interagem são bem destacados no cenário e é bem menos complexo do que parece. Mas executado com tanta maestria que proporciona uma imersão incrível. Novidades para a época e para o gênero. Em algumas unidades, terá que destruir reatores, desligando seu sistema de refrigeração. E no final vai mexer com o sistema de comunicações no palácio do líder dos Stroggs, Macron. Reprogramando seu computador pessoal fazendo cópias de CDs. Isso era do seu tempo? CD? Bom, enfim. Você persegue Macron até sua nave para a última batalha. Depois de derrotado, você precisa encontrar um bote de escape sumido aqui antes que tudo exploda. Até hoje não se tem notícias do paradeiro do protagonista. Pessoal reclama que os cenários da franquia Quake não tem graça, que usam uma paleta só de cores e pronto. Em teoria, é tudo uma mistura de cavernas e placas de aço nas paredes, com painéis eletrônicos iluminando os cantos. Mas na prática, são poucos os jogos que capricham tanto no design das fases. Aqueles caixotes vistos no primeiro Quake é que compõem armazéns com esteiras e elevadores funcionando no meio da ação. Minas de extração de todo tipo de minério para patrocinar o ataque. Complexos industriais e militares formando uma coisa só. Com direito a uma visitinha aos esgotos de água podre que jorram por baixo desses complexos. Um sistema prisional lotado de humanos só esperando para serem transferidos às enfermarias de manipulação cibernética. Castelos mecânicos erguidos com metal e concreto, formando um dos vários centros de comunicação no interior de montanhas. Se é que isso faz algum sentido, mas ninguém questiona o tanto que é fantástico. Todas as fases escondem segredos e até fases secretas que podem ser acessadas vasculhando todo canto ou usando o bom e velho Rocket Jump introduzido pelo primeiro jogo. Todo o cenário é interligado com labirintos e corredores intermináveis que sempre levam a algum objetivo ou para alguma área já explorada abrindo atalhos e formas de flanquear seus inimigos. A ID foi uma escola de design que hoje em dia muita gente só deseja fazer igual, mas não é uma questão de querer e sim de ter a competência para executar. Quick 2 ganhou duas expansões nos anos seguintes de seu lançamento original em 1997, mas você controla fuzileiros diferentes executando objetivos diferentes. Essas expansões, apesar de terem sido bem aclamadas na época, não foram consideradas nada fora do normal. Mas Quake 2 por si só já é espetacular, como você melhora o que já está perfeito. Em The Reckoning, você controla Joker com a missão de invadir uma base lunar dos Strokes e destruir sua frota antes que ela ataque. Ela traz inimigos e armas extras, algumas muito bem-vindas em se tratando de potencial de estrago. Outra novidade é o uso de uma lanterna em áreas escuras, já que o jogo começa numa sequência de cavernas. Ground Zero foi desenvolvida pela Rogue Entertainment, que já havia feito outra expansão para o Quake 1, Dissolution of Eternity. Aqui, você controla Stepchild, e seu objetivo é destruir um poço gravitacional que está prendendo a frota dos humanos em órbita do planeta Estrogos. Essa expansão foi um pouco criticada pelo pico na dificuldade, já que mesmo jogando no médio, ela entoca o cenário das piores combinações possíveis de inimigos. Monstros que anteriormente serviam como chefão aparecem em grupo para fuder com sua vida. Também traz armas e inimigos novos. E uma mania de finalizar alguns objetivos com uma contagem regressiva para te deixar doido. A fase vai explodir, o reator vai cobrir tudo com radiação, essas coisas. Ela introduziu um chefão novo, a Viúva Negra, que é a última coisa que enfrenta antes de acabar com tudo e fugir numa nave. As duas expansões contam com essas cutscenes, muito bem feitas e melhoradas para a versão remasterizada. Como um dos vários bônus dessa versão, ganhamos uma terceira expansão, novinha, desenvolvida pela produtora dos novos Wolfenstein, Machine Games. Em Call of the Machine, você pega missões em um hub central, mais ou menos como era feito no primeiro Quake. E em cada unidade você atua como um fuzileiro diferente, precisando procurar CDs, com informação sobre a localização da última fábrica de Strogs. Esse é o objetivo de todas as seis novas unidades, apesar de que o cenário em si é maravilhoso e nunca se repete. Você verá várias referências ao primeiro Quake, com alguns monstros voltando para matar a saudade. A quantidade de inimigos que vai enfrentar aqui é insana, mas nada tão difícil quanto Ground Zero. Vai continuar fazendo muito patê de Strog, tanto que os recursos que aumentam seu dano serão necessários para avançar. É maravilhoso ativar um pod damage no meio dessa multidão e sair misturando todo mundo. Armas e recursos das três campanhas anteriores estarão disponíveis, assim como os inimigos. E não acabou não, tem mais. Quake 2 para Nintendo 64 faz parte do pacote também. Um jogo completamente novo que nunca havia jogado antes. A versão para Nintendo 64 é o que a gente pode chamar de Quake 2 de bolso. Ele é curto, tem umas três horas de gameplay, bem mais linear que o original, ou seja, você não navega entre as fases de uma unidade, você joga uma depois da outra como um jogo normal. As missões são bem mais simples, envolvendo ativação de computadores e coleta de CD de dados, com uma batalha com o chefão no final. Não tem história nem cutscenes, mas foi uma forma gostosa de fechar essa maratona de Quake 2. Para quem se interessa por detalhes do desenvolvimento, existe uma opção de bônus no menu, com detalhes dos inimigos, armas, personagens que foram cortados ou aprimorados, desenhos feitos à mão das armas, monstros e cenários, e até documentos da criação, com direito a marcas de caneca de café e tudo. Como eu disse, essa versão remasterizada é Quake 2 para dar com pau e ninguém botar defeito. Como sempre foi de costume, gosto de zerar completamente os jogos antes de ter uma opinião formada e fazer algum vídeo. Esse remaster foi lançado dia 9 de agosto, e sei que muita gente correu para eu postar algum vídeo e pegar carona na onda. Eu ainda estava no meio do processo para terminar o Mercenaries, e pensei, porra, já não ganhei uma cópia adiantada da publicadora. E nem havia porquê também, sou pequeno e não faço barulho. Vou esperar ela cair na minha biblioteca, zerar tranquilo e fazer vídeo quando estiver pronto. E tá aí, zerado, de cabo a rabo, com três versões de Quake 2 instaladas e rodando, para comparar o máximo de diferenças e mensurar todo o ponto qualitativo que foi adicionado na nova versão. Eu não gosto de fazer transmissões ao vivo, nem de postar Let's Play Cruise em narração, então, é claro que editar de 25 a 30 horas de Quake 2 num vídeo sucinto de alguns minutos, leva tempo pra cacete. E é um trabalho que eu faço absolutamente sozinho, que nem o Bitterman, torando estrogue no peito. Talvez se algum dia a Bethesda pagar a Night Dive pra remasterizar o Quake 4 ou o Doom 3, até lá eu já tenha influência suficiente pra pelo menos receber um e-mail avisando, e eu poder postar um vídeo no dia do lançamento. Mas se não quiserem, não tem problema não, só me aponta na direção certa com o cano quente na mão que o estrago é garantido. E aí Tchau! 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 8 7 6 5 4 3 2 1 Deactivate